Lançado em 4 de novembro de 2011, o filme O Preço do Amanhã apresenta uma história de ficção que se passa num futuro próximo. O problema central gira em torno do envelhecimento populacional controlado pelo governo, o qual na busca de evitar a superpopulação, controla o tempo da vida de cada pessoa. No filme, todos tinham no braço um relógio, que mostrava quanto tempo eles ainda tinham de vida. Quando o relógio zerava, o indivíduo morria. Essa metáfora do tempo é extremamente interessante, pois mostra que de alguma forma todos nós temos um cronômetro de forma decrescente e a cada pôr do sol que contemplamos, estamos mais perto do último badalar desse relógio. No capítulo 14 de seu livro, Jó reflete sobre a brevidade da vida. Os versos iniciais declaram O homem, nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor murcha, foge como a sombra e não permanece. Ainda se referindo à brevidade da vida, a partir do verso 10 lemos O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem e onde está? Como as águas do lago se evaporam e o rio se esgota e seca. Todas estas metáforas nos levam a pensar na importância de gerenciarmos nosso tempo com sabedoria. Sabendo que não se recupera o tempo perdido, cada minuto desperdiçado é um erro que jamais poderá ser recuperado. Ao refletir sobre a responsabilidade de se utilizar o tempo, Frei Antônio das Chagas, franciscano português, escreveu no século XVII um belo poema intitulado Conta o Tempo, o qual compartilho com você agora. Deus pede estrita conta do meu tempo, e eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Mas como dá sem tempo tanta conta? Eu que gastei sem conta tanto tempo. Para dar a minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado e eu não fiz conta. Não quis, tendo tempo, fazer conta. Hoje, quero fazer conta e não há tempo. Ó, vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis o vosso tempo em passatempo. Cuidai enquanto é tempo em vossa conta, pois aqueles que sem conta gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão como eu por não ter tempo.